Que grande amor, Jesus demonstrou Morrendo na cruz, por mim pecador Deixando nas mãos a marca do amor Foi o grande preço que o povo me pagou E os cravos nos pés que o povo me suportou E o povo irá viver no mundo apertar E a salvação não quer aceitar E a iniquidade a se multiplicar Mas isso é o fim que está pra chegar Jesus em buscar sua nova querida Que grande amor, Jesus demonstrou Morrendo na cruz, por mim pecador Deixando nas mãos a marca do amor Foi o grande preço que o povo me pagou E os cravos nos pés que o povo me suportou E o povo ainda vive num mundo apertar E a salvação não quer aceitar E a iniquidade a se multiplicar Mas isso é o fim que está pra chegar Jesus em buscar sua nova querida Que grande amor, Jesus demonstrou Morrendo na cruz, por mim pecador Deixando nas mãos a marca do amor Foi o grande preço que o povo me pagou E os cravos nos pés que o povo me suportou E o povo ainda vive num mundo apertar E a salvação não quer aceitar E a iniquidade a se multiplicar Mas isso é o fim que está pra chegar Jesus em buscar sua nova querida Mas isso é o fim que está pra chegar Jesus em buscar sua nova querida Jesus em buscar sua nova querida Jesus em buscar sua nova querida Oh, 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 oh Oh, 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 oh